E o álcool em gel está sumindo das prateleiras. O preço também disparou. De acordo com o governo do estado, o Tecpar vai estudar a possibilidade de produzir o álcool em gel. Na Assembleia Legislativa, o deputado Michele Caputo falou sobre a medida. E falei com o governador hoje, o governador gostou da ideia de que em 2009, quem é mais velho sabe, teve aqui a pandemia da influenza. Morreram centenas de pessoas no Paraná. E naquela época o Tecpar produziu o álcool em gel. Só você ter acesso à matéria-prima é fácil de produzir. O Tecpar tem condição e eu já conversei com pessoas do Tecpar. Então, assim, são uma série de medidas que a gente tem que tomar. Agora, gente, o problema é muito sério. Nós temos que fazer contenção, identificação e tratar de quem está doente. O deputado é médico, já foi secretário de saúde em Curitiba, conhece o problema. E ainda sobre o álcool em gel, o Procon criou um canal para receber denúncias de abuso de preços. Está no site do Procon, procon.pr.gov.br.